Jornal da CDN Chegando ao final da edição desta sexta-feira e como hoje é sexta-feira, é dia de sintonizar a Rádio Sucupira A Rádio Difusora de Sucupira, a que não erra na mira, não poderia ficar ausente a essa ruidosa manifestação popular A água lá em Pavuna está com um gosto muito ruim, não mudou nada, 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 nada Eu moro em Copacabana, minha mãe em Ipanema e a água continua com um cheiro fortíssimo de terra A água já, água já, água já, água já Esse cheiro de terra, né, que a água suja, assim, já está desde, já tem um tempinho Aí quando voltou hoje, voltou super mal cheiroso, assim, e o gosto bem pior do que estava antes Pra frente, chucupira Com o coração nadando de braçada no mar das esperanças, eu faço as minhas mãos de vossa excelência Inclusivemente, a análise técnica desse título bromatológico comprovatória das merecendências minerais de nossa água Quando a geosmina sai da água e quando a água deixa de ter sabor e odor anormal Eu não sou possível de perguntar pra eles Nós vamos deixar de piadirma aqui dentro Se você quer exercer o cargo, vamos exercer com seriedade Tem gente que está achando que está mais barato tomar gasolina para menos contaminar do que a água do Rio de Janeiro Mas isso é um problema do Rio de Janeiro Eu estou há 14 anos na estação E nós nunca vimos esse material entrar na estação Essa bica é mais do que uma bica É o símbolo da operosidade da minha administração Manda pra ouvir como é que está a água do Rio de Janeiro Alguém quer tomar um copo d'água do Rio de Janeiro? Agora botaram detergente na água, coisa linda O problema dele, eu não vou dar porcada linda Essa torneira de jorrar não somente mede água Mas a de jorrar todo o amor que sentimos pelos humanos Nada mais fácil que arranjar uma provocaçãozinha E o coronel, e o camarote, assustindo Tem que resolver A CPI tem que ser pra perseguir o governador Pra perseguir a verdade O que houve com a cidade? Houve um loteamento? O que aconteceu? Negligenciaram? O que aconteceu? Você tem que entrar nisso, buscar a solução O senhor disse, o senhor sabe o que é que eu acho Isso é uma trama pra me derrubar Eu acredito que está sendo apurado numa sabotagem Por conta do leilão Há muitos interesses envolvidos nesse leilão E eu pedi à polícia que apurasse E como disse o grande poeta Cássio Alves Oh, bem-vindo aquele que derrama água Água encanada e manda o povo tomar banho Muito bem! Que imagem linda! Coronel Coronel, eu acho que os gestos não são bem assim Não é só, porque você tem nada de poesia As salas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo O texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo Aissante Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio Participaram do Jornal da CBN Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabela Ares, Guilherme Dogo Gabriela Varela, Arthur Ferreira e a Cássia Goldoi Bom dia pra você, Cássia Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes Ótimo fim de semana a todos, até segunda Apresentação, Milton Yung E agora que você já está mais bem informado Aproveite a sua sexta-feira que já começou Rede CBN, top de 5 segundos